Tu não me ama, mas tá tudo bem, tá tudo bem Tu não me ama, mas tá tudo bem, tá tudo bem Tu não me ama, mas tá tudo bem, tá tudo bem Tu não me ama, mas tá tudo bem, tá tudo bem Me sinto um pouco até demais, eu te entendo Eu não sou um bom rapaz, acabado e frustrado A zaranda do meu lado, eu entendo porque você não quer andar do meu lado E eu sei que a derrota já ganhou, mas eu mesmo derrotado tô tentando levantar Por mais que eu tento, eu penso que consigo Fico fraco de novo, e como sempre eu desisto Olho no espelho, tô limpo, mas tô sujo Acho que nem acompanho, minha alma se limpa Olho no espelho, eu vejo meu rosto Eu não me reconheço, eu me sinto um estranho Todo dia eu acordo pensando que é pesadelo Porque quando eu percebo, ainda tô nesse corpo Nessa pessoa eu não queria ser Preciso escolher sobreviver ou morrer Tu não me ama, mas tá tudo bem, tá tudo bem Tu não me ama, mas tá tudo bem, tá tudo bem Tu não me ama, mas tá tudo bem, tá tudo bem Tu não me ama, mas tá tudo bem, tá tudo bem E aí